Olá, tudo bem? Eu sou professora de português e de línguas, francês e português, há mais de 20 anos e quero oferecer aqui no site para vocês meu curso de português. Eu sou brasileira, de Salvador, utilizo no meu curso material autêntico como vídeos, textos literários, textos, matérias de jornal, música e gramática, claro, explicação gramatical rápida e principalmente o foco do meu curso é na linguagem oral. Então, se você estiver interessado em fazer um curso de português, eu ofereço a primeira aula gratuita aqui e é só entrar em contato. Tchau, tchau! Até logo!